Então faz isso, vamos buscar o dinheiro com França e o Mano Antônio. E o Mano Redondo para França, sim, pode dizer a tudo. Tchau, tchau. 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 Eu não sei com quem tem. Eu sou godinha de uma metade, uma parte... Mas o que não dá para a senhora separar? Bom, tem que eu... A gente vai te incomodar? Eu vou te dar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.